Bom dia pessoal, bom dia GPS10, tudo bem? Olha só, o vídeo de hoje é polêmico, hein? Revelações, revelações sobre a minha briga com Rubens Barrichello. Vocês estão curiosos? Então, acelera lá! Adorei essa vietinha. A vietinha que o Thiago criou é maravilhosa. Gente, antes de mais nada, deixa eu deixar bem claro o negócio. Eu nunca, nunca briguei com o Rubens Barrichello. Nunca tive problema pessoal nenhum com ele, nem com piloto nenhum. Não só nunca tive problema pessoal com ele e com piloto algum, como também nunca tive amizade com piloto algum. Porque essa é a maneira que eu escolhi para trabalhar na minha carreira de jornalista. Não ser amigo de ninguém. Eu acho que isso prejudica as relações que devem ter um certo distanciamento, um saudável distanciamento. Mas rola por aí que eu não gosto do Rubinho, que ele não gosta de mim, que nós brigamos. Primeiro que eu acho que a briga entre jornalista, não é nem fonte, mas objeto do trabalho jornalístico, nem sempre é notícia. Realmente, eu às vezes dou risada quando algumas pessoas vêm me perguntar sobre isso. Por que você não se dá bem com o Rubinho e tal, não sei o que lá. E por que eu estou falando disso hoje? Porque naquela conversa que eu tive com o pessoal no Posto de Gasolina, que eu falei dela no vídeo de ontem, um dos interlocutores fez essa pergunta para mim. E aí eu sempre tenho de meio que explicar. Então, que fique bem claro que eu nunca briguei com o Rubinho. Aliás, nunca briguei com ninguém. Mas o Barrichello realmente não fala comigo há 12 anos, desde 2006. Então, para a gente entender, para vocês tentarem entender um pouco disso, a gente precisa voltar a fita bastante tempo atrás. Ao início dos anos 2000. Aliás, ao início do ano 2000, quando as relações do Barrichello com a imprensa, com alguns integrantes deste que a gente chama de jornalismo automobilístico, as relações em alguns momentos foram um pouco tumultuadas, elétricas, saíam um pouco de faísca. Isso aconteceu, passou a acontecer, quando o Rubinho foi para a Ferrari, em 2000. Então, eu vou tentar explicar para vocês, até chegar aos motivos pelos quais o Barrichello realmente não gosta de mim e fala muito mal de mim por aí e tal, não sei o que. Eu falava também, não sei se isso acontece, porque eu acho que o Rubinho também está em outra faz muito tempo. Eu estou em outra há muito, muito, muito tempo. Então, eu gosto muito do Rubinho como piloto, acho que ele tem uma trajetória, uma história no automobilismo belíssima, das mais bonitas que eu pude testemunhar e que eu conheço. Nunca foi rico, o começo no kart, o pai tendo de vender um carro para poder bancar a carreira do menino, depois o patrocínio da Arisco, a chegada, os títulos no Brasil, títulos na Europa, a Fórmula Opel, a Fórmula 3, a Fórmula 3.000, a Fórmula 1, o começo na Jordan, os problemas na Jordan, a volta por cima na Stewart, o período de Ferrari, depois o período já um pouco mais decadente, como isso que acontece com qualquer piloto, na Honda, depois o salto, a possibilidade de novo de renascer na Brown e, por fim, o período de Williams. Essa é a trajetória muito longa do Rubinho, que começou em 1993, na Fórmula 1, e perdurou até... Putz, eu já não lembro nem o ano que ele parou de correr. Para começo de conversa, a minha relação com o Barrichello sempre foi muito boa, a relação ali na pista, eu conheço ele desde muito jovem, na época que ele corria de kart, eu já cobria automobilismo, na época que eu era editor de esportes da Folha, de São Paulo, a gente dava muito espaço para a Fórmula Ford, depois para a Fórmula Opel, e a gente deu muito, porque ele foi campeão em 1990. Aliás, ele provavelmente não vai se lembrar, mas quem avisou para ele que ele tinha sido campeão em Jerez de la Frontera, quando ele saiu do carro, fui eu, porque a pontuação do negócio, acho que tinha descarte, isso era meio confuso, mas pelos resultados, acho que o adversário dele naquele ano, o vice-campeão, acho que foi o Vincenzo Suspiri, acho, não estou lembrando, devia ter pesquisado, mas enfim. Ele saiu do carro, pelo resultado ele não sabia direito se tinha sido campeão, e eu falei, não, você foi campeão, foi muito bacana. Depois ele foi campeão na Fórmula 3 inglesa, eu lembro que eu fui o primeiro cara a entrevistá-lo, fiz uma entrevista para o telefone, ele num celular, puxa vida, em 1991, ele já tinha isso na Europa, na Inglaterra. Foi campeão na Fórmula 3 inglesa, foi muito legal, na Fórmula 3 não foi tão bem assim, até que chegou a Fórmula 1 e o período dele de Jordan foi um período muito rico, rico de notícias, rico de dramas também, afinal de contas o Rubinho ficou praticamente sozinho como representante brasileiro na Fórmula 1 em 94, quando o Sena morreu, eles tinham iniciado uma amizade, uma aproximação muito grande, o Barrichello sofreu muita pressão, que muitas vezes a imprensa impunha, ou ele mesmo se colocava. As coisas começaram a ficar um pouco mais tumultuadas, digamos assim, em 2000, quando ele chegou à Ferrari. Por quê? Porque eu fui um dos, e na época isso tinha importância, a coluna de jornal tinha importância, né? Eu fui um dos colunistas, na época, dos jornais, para os quais eu escrevia, entre eles o Lance, que era o jornal que circulava em São Paulo e no Rio, a garantir, quando chamado a fazer algum prognóstico, que o Rubinho não seria campeão na Ferrari, tendo como companheiro de equipe um cara como o Schumacher. Ah, mas por quê? Porque você sabia que o Schumacher ia sacanear ele? Não, porque o Schumacher era melhor do que ele, bem melhor, né? Então, havia uma lógica ali, muito clara, um piloto como o Schumacher, na Ferrari, na hora que a Ferrari começou a ganhar a corrida, e o Schumacher já estava lá desde 96, a chance do Barrichello era nula. Como é a chance, vai, fazer uma comparação para quem está acompanhando a Fórmula 1 agora, é a mesma chance, era, a chance que o Rubinho tinha de ser campeão com o Schumacher, era a mesma chance que o Valtteri Bottas tem de ser campeão como companheiro de equipe do Lewis Hamilton, ou seja, nenhuma. Ou a mesma chance que o Berger tinha de ser campeão com o Senna, zero. Ah, isso é demérito? Isso é porque ele é ruim? Não. Isso é porque o outro era muito bom, não tinha nada de errado com o Rubinho, ninguém é igual ao outro, os pilotos são melhores do que os outros. E então, em 2000, o Rubinho, como boa parte da imprensa brasileira, muito nacionalista, muito ufanista, não sei o que, colocava o Rubinho como candidato a título, eu, naquele cenário, eu era um dos poucos que dizia claramente que não, ele não seria campeão, que ele não era candidato a título por carinha nenhuma. Isso o deixou magoado em alguns momentos, sabe? Atleta, em geral, brasileiro em particular, está muito habituado a ser bajulado pela imprensa, muito habituado. E quando não o é, fica melindrado. Então, a partir dali, em 2000, as coisas começaram a estremecer um pouquinho. Mas eu nunca me importei com isso, realmente nunca me importei com isso. Eu lembro, por exemplo, da corrida de 2000 em Imola, em que, não sei se vocês se lembram disso, que o Schumacher ganhou e o Rubinho, inconformado, falou alguma coisa que, com esse carro até a minha avó ganha a corrida, insinuando que o carro do Schumacher era melhor que o dele, tinha coisas que o dele não tinha. Puxa vida, naquele fim de semana, por exemplo, eu lembro bem que, na classificação, o Barrichello tinha feito um tempo muito bom, bom mesmo. A Ferrari estava meio patinando nos primeiros treinos e tudo mais, e o Rubinho cravou um voltaço e a gente, todo mundo ali falou, putz, esse aí o Schumacher não bate, né? E o Schumacher foi lá na sequência e fez um tempo melhor que o do Rubinho, sei lá, 4 décimos, meio segundo, uma coisa assim. Procurem aí, grande prêmio de São Marinho de 2000. A poli não foi nem do Schumacher, acho que foi do Mika Hakkino. O Schumacher meteu quase meio segundo no Rubinho. E aí, quando nós fomos entrevistar, nós, que eu digo os brasileiros, fomos entrevistar o Rubinho, ele estava conformado e estava espantado. E perguntamos a ele, por que você está espantado? Ele falou assim, pô, eu fui ver a telemetria do Schumacher, do Michael, porque eu não acreditava que ele fosse bater o meu tempo. E quando eu vi a telemetria, a papeleta, eu vi que o Schumacher mudou o acerto do carro 8 vezes na volta, na volta que ele fez o tempo meio segundo melhor que o Rubinho. E aí, o Rubinho falou assim, isso eu não consigo fazer. E o Schumacher tinha, de fato, essa capacidade. Hoje, os pilotos fazem bastante isso. Tem um monte de botãozinho lá no volante, dá para fazer um monte de coisa. Mas naquela época, era mais complicado fazer isso. E o Schumacher, de fato, para bater o tempo do Rubinho, ele alterou o acerto do carro, a configuração do carro, 8 vezes na mesma volta. Fosse o freio ali, fosse o controle de tração lá, fosse, sei lá, o diferencial, um monte de coisa. E fez o tempo. E a gente noticiava isso, né? E o Rubinho ficava bravo. Porque, como assim, eu não sei fazer. Pô, você falou. Então, a relação começou a ficar um pouco estremecida, inclusive porque esse prognóstico que eu havia feito lá em 2000, quando ele chegou à Ferrari, se confirmou muito rapidamente. O Schumacher acabou ganhando cinco títulos na Ferrari, o Rubinho não. Não ganhou nenhum. E o Barrichello sempre foi um cara que, na minha visão, pelo menos, se achava melhor do que de fato era. E as pessoas do Brasil achavam que ele era pior do que ele de fato era. Ele virou motivo de chacota, por exemplo, da TV Globo. A TV Globo fazia chacota com ele, no TV Pirata, no Caceta e Planeta, no mesmo direito. A Rádio Jovem Pão, onde ele tinha os amigos lá, sabe que criou aquela musiquinha? Sempre atrás do Alemão. E eu não sei porquê, o Rubinho atribuía essas coisas a dois ou três jornalistas. A dois, basicamente, a mim e ao Fábio Seixas. Quando a gente não tinha nada a ver com isso. Mas, depois teve, em 2006, o episódio da Tartaruga, que eu acho que eu já contei aqui. Bem rapidamente contando, eu estava apresentando, a pedido da Ferrari, a entrevista coletiva do Schumacher antes do Grande Prêmio do Brasil, que seria o último Grande Prêmio do Brasil. O último Grande Prêmio dele. Ele já estava se despedindo, despedindo da Fórmula. Depois ele voltaria. Eu era o apresentador e tinha os caras do Pânico lá. Na época era da RedeTV. E eu não deixei os caras do Pânico fazendo perguntas, porque eu não queria que bagunçassem aquela coletiva. Só deixei para o final, para a última pergunta. Quando o tempo estava esgotado, aí eu permiti que o garoto lá, acho que era o Vesgo, não sei direito o nome dos caras, fizesse a pergunta e ele perguntou, ô Schumacher, agora que você vai parar de correr, amanhã você acordar, olhar no espelho e você vir que é o Barrichello, em vez de você no espelho e você ver o Barrichello, o que você vai fazer? Aí o Schumacher fez assim, como se fosse, ou estivesse despertando de um pesadelo, ou chorando, sei lá, o canal interpretou do jeito que quis, acabou a entrevista, foi aquela foto que saiu, aquela foto dele fazendo assim, e aí os caras do Pânico deram para ele uma tartaruga de plástico, dizendo que o nome da tartaruga era Barrichello, e o Rubinho achou que eu armei aquilo, não tinha nada a ver com aquilo. E a partir daí ele parou de falar comigo. Isso foi em 2006. E depois ele teve, de fato, um motivo para ficar um pouco bravo comigo, mas vocês vão entender, que foi um dos meus grandes furos de reportagem. Eu nunca fui um excepcional repórter, no sentido de conseguir informações exclusivas e tal, principalmente porque como eu trabalhei com o Fórmula 1, boa parte da minha vida, na Fórmula 1 as informações exclusivas, realmente exclusivas, os grandes furos de reportagem, furo, 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 furo mesmo, a gente conta nos dedos, e eu vou elencar um apenas, que é o do Reginaldo Leme, a história do Singapura Gate, lá do Nelsinho Piquet, bater de propósito. O resto, se o piloto vai para uma equipe, se não vai, se fechou o contrato, se não fechou, isso tudo corre muito lá. É difícil você encontrar a paternidade de algumas informações. Eu já estava na televisão, e aí eu vou chegar ao meu furo de reportagem, que também é uma bobagem, mas é engraçado. Aí um dia eu estou lá em casa, em São Paulo, eu moro perto, lá em São Paulo, minha casa de lá, meu apartamento de lá, ele fica à beira, às margens do corredor norte-sul de São Paulo, para quem conhece São Paulo, que começa no norte lá, a Avenida Tiradengo, vira a Avenida 23 de Maio, depois muda de nome para Moreira Guimarães, depois Rubem Berta, é a mesma avenida, Rubem Berta, Washington Luiz, enfim, é o eixo norte-sul, eu moro ali perto da 23 de Maio. O maior trecho dessa avenida é 23 de Maio, e a gente meio que chama lá em São Paulo genericamente, isso tudo de 23, pega 23. E eu fui fazer uma pesquisa no Google, por nada, por nada, sobre o MMDC, Martins, Biragaia, Drauzio e Camargo, é isso, que são os caras que morreram na Revolução de 1932, num dia 23 de Maio, e é isso que dá o nome da avenida. E eu não lembrava um dos nomes aí, do MMDC, e eu fui dar um Google, e, putz, na primeira página do Google, que veio, quando a data, 23 de Maio, apareceu lá que 23 de Maio, é o Dia Internacional da Tartaruga. Aí eu me dei um estalo, eu falei assim, caramba, 23 de Maio é o aniversário do Rubinho, eu lembrava disso, eu lembrava do aniversário do Rubinho, primeiro porque 23 de Maio é a data que dá o nome a uma das principais avenidas de São Paulo, então isso ficou registrado na minha cabeça. E segundo, tem uma grande coincidência, que o Rubinho faz aniversário no mesmo dia que o pai, o Rubão. E mais coincidência ainda, a mãe dele faz aniversário no mesmo dia que a filha, que é a irmã do Rubinho. Então mãe e filha, pai e filho, fazem aniversários nos mesmos dias. Eu não sei o dia de aniversário da mãe do Rubinho, mas ela faz no mesmo dia que a irmã. Então eu sempre, esse negócio do aniversário, essa coincidência das datas, sempre tem muito presente. E aí quando eu vi que 23 de Maio era o Dia Internacional da Tartaruga, eu falei assim, putz, putz, esse é o tipo de informação que você não pode ocultar. Você descobre um negócio desse, é muito engraçado, é muito engraçado, o Rubinho pode não gostar, mas paciência. E ali, acho que era perto do dia 23 de Maio, ou era no próprio dia, sei lá, e na televisão eu mencionei o aniversário do Rubinho e falei, olha gente, eu descobri que hoje é o Dia da Tartaruga. Claro que é piada pronta, mas ninguém precisa ficar bravo com isso, ninguém precisa ficar bravo com isso, não foi uma sacanagem, não fui eu que criei o Dia Internacional da Tartaruga. Até no outro dia, esse ano passado, eu entrei em contato com a Fundação das Tartarugas lá dos Estados Unidos, que estabeleceu esse dia como Dia Internacional, perguntei até para a moça, mandei uma mensagem e tal, eu nunca tinha tido essa curiosidade, perguntar por que o dia 23 de Maio era o Dia da Tartaruga, e ela me respondeu que era o aniversário dela, ou de alguém próximo a ela, que foi uma data totalmente arbitrária, que ela escolheu e registrou, e era uma data que ela não podia esquecer, que ela queria lembrar, era uma data fácil para ela lembrar, e coincidentemente é o 23 de Maio, o aniversário do Rubinho. Aí eu também descobri, bem entre aspas, que o Thiago Monteiro, aquele piloto português que corria na Jordan, chamava Thiago Vagaroso Monteiro. O cara chama Thiago Vagaroso, e é piloto. E quando eu entrevistei o Thiago Monteiro sobre isso, ele deu muita risada, você acha que ele... Então, enfim, não era motivo para ficar puto, comigo, com ninguém, o fato de fazer aniversário no dia 23 de Maio, o Dia Internacional da Tartaruga. Então, nunca briguei com o Barrichello, mas sei que, depois que eu parei de viajar, o meu irmão, o Julinho, ele passou a cobrir Fórmula 1 pela Bandeirantes, pela Rádio Bandeirantes. Fez um ano, dois, não sei direito. E quando ele chegou, foi se apresentar ao Barrichello, porque ele ia ter de entrevistá-lo várias vezes, e tudo mais, o Rubinho foi bastante ofensivo em relação à minha pessoa, meu irmão me contou, e eu fiquei bastante chateado, falei, porra, não vou nem dizer aqui o que ele disse, mas, enfim, não foi uma coisa legal. Mas também nunca peguei o telefone para ligar para ele, primeiro que eu não tenho telefone, e segundo que eu não vou cobrar, não cobro de ninguém, se o cara não gosta de mim, não gosta de mim, paciência, né? Para resumir, nunca briguei, nunca briguei com o Barrichello, nunca fui desonesto com o Barrichello, nunca peguei no pé do Barrichello, do Rubinho, ao contrário, se vocês procurarem textos meus na internet, tem centenas, porque o Rubinho corre há milênios, né? Dificilmente vocês vão encontrar algum texto que não seja elogioso ao Barrichello, porque eu realmente tenho uma profunda admiração pelo piloto que ele é, pelo pai que é, eu acho um barato, um barato, a relação que o Rubinho tem com os filhos dele, de emoção, de proximidade, de companheirismo, de parceria, acho o máximo, acho muito legal mesmo, acho muito legal. Agora, se não quer falar comigo, não fala comigo, tá tudo bem, nunca houve uma briga, nunca houve uma discussão, né? Entre mim e o Rubinho, a única coisa é que eu nunca puxei o saco do Rubinho, como eu nunca puxei o saco de ninguém, ninguém, ninguém na minha carreira, ninguém mesmo, né? E muitas pessoas, muitas celebridades, muitos astros do esporte, das artes, no cinema, na música, estão acostumados com pessoas que passam, com gente no seu entorno, que puxa muito o saco, que bajula demais, né? E quando alguém foge um pouco desse figurino, muitas vezes desagrada, mas paciência, não se pode agradar todo mundo. Olha, 20 minutos de vídeo, e não teve briga, imagina se tivesse tido. Tá explicado, então, porque o Rubinho não gosta de mim, mas eu não tenho nada, absolutamente nada, contra o Barriquinhela. Ah, tem mais uma, vai estar com 20 minutos mesmo, Dani, eu não lembro direito para qual equipe que o Rubinho estava se transferindo, para a Honda ou para a Williams, acho que para a Williams, eu já tinha parado de viajar, para as corridas, eu soube que o Rubinho e alguns jornalistas brasileiros, que estavam cobrindo a Fórmula 1 naquela ocasião, combinaram, combinaram, de revelar que ele estava indo para a Williams, acho que foi para a Williams mesmo, só no dia X, não lembro qual que dia que era, porque todo mundo meio que estava desconfiado, que ele estava fechando com a Williams e tudo mais, e parece que ele chamou o pessoal, acho que em Monza, ou em Spa, alguma coisa assim, chamou os repórteres, e falou assim, olha, ninguém pode publicar, não sei o que, eu vou para a Williams, mas só pode sair essa notícia no dia tal, papapá, papapá, não sei se por inexperiência, por algum temor, sei lá porquê, todos os repórteres concordaram com isso, o que eu acho um absurdo completo, você tem notícia, notícia você não guarda, o teu patrão é o leitor, é o ouvinte, é o telespectador, não é o piloto, e eu soube dessa reunião entre os jornalistas, e da combinação, e aí eu falei, imagina, se eu vou segurar esse tipo de informação, porque os caras fizeram um acordo, óbvio que não, e eu lembro que eu peguei, eu passei a informação para um dos repórteres nossos, do Grande Prêmio, salvo, engano, o Felipe Paranhos, esse Felipe Paranhos mesmo, de Salvador, era um dos nossos repórteres, grande repórter, falei, Felipe, você escreve, você escreve, passei todas as informações para ele, e a gente, no Grande Prêmio, deu, com bastante antecedência, a informação que o Rubinho tinha assinado com a Williams, e eu não sei se isso o deixou puto, porque os repórteres que estavam lá não deram a notícia, todo mundo combinou, e os caras lá, no Grande Prêmio, lá no Brasil, tal, como é que vocês souberam? A gente sabe, a gente sabe das coisas, então eu não participaria desse tipo de combinação, então tem uma série de coisinhas, que eu acho que com as quais o Barrichello não está acostumado a lidar, apesar da longa carreira, e das longas relações com a imprensa que ele tem, mas, gente, sinceramente, não tem nenhuma importância, briga de piloto, jogador, com jornalista, com comentarista, não tem nenhuma importância, nós, jornalistas, não somos notícia, é o que eu sempre digo, então, só para deixar claro, para esclarecer que nunca houve briga nenhuma, se o rapaz não gosta de mim, paciência, mas eu continuo admirando muito, muito mesmo o Rubinho, por tudo que ele fez no automobilismo, ainda faz em Stock Car, acho que ele levantou demais o nível da Stock Car, ajudou demais a transformar a Stock Car em uma categoria de bate-bate, em uma categoria hoje de altíssimo nível de pilotagem, e o Rubinho tem total responsabilidade nisso, e essa admiração vai persistir para a vida inteira, ficou longo, mas espero que vocês tenham gostado, vocês gostaram da vinheta? Tchau, gente, até amanhã!